Aceitando o desafio que a chefe Irassema propôs, eu venho trazer um preparo rápido e saudável. Nós trouxemos batata doce, mel e sementes. Nas sementes eu tenho gergelim branco e preto, nozes e castanha do Pará. Iniciamos com o cozimento da batata. Nós já estamos com ela pré-cozida aqui, para nós finalizarmos nosso preparo. E aí eu quero fazer um mix de castanhas, onde eu vou pegar as nozes com a castanha do Pará. Eu vou trazer ele bem miudinho aqui, bem picadinho. Nós vamos estar acrescentando o nosso gergelim. Olha que bacana e agradável. Pessoal de casa, olhe que linda essa batata doce roxa. Com a nossa batata doce já fatiada aqui, com as nossas sementes, nós vamos agora finalizar ela no fogão, em uma salteze, em uma frigideira comum. Eu entro com um fiozinho de azeite de oliva, frigideira aquecida, a nossa batata doce já filetada. Eu venho com uma pitada de sal e um pouquinho de pimenta do reino, sempre buscando esse equilíbrio. E nesse momento, eu acrescento o nosso mel. Não exagerando na quantia também. Vindo com as nossas sementes, para criar essa crosta. Eu quero buscar um anti-inflamatório e um antioxidante. Um alecrim. Falei que era um preparo rápido, saudável. Vamos empratar. Apresentando para vocês, batata doce com uma crosta de sementes ao mel, com um alecrim. Desafio feito, mas eu desafio você aí em casa a fazer um belo preparo igual esse. Compartilhe conosco. Mas a chefe Irassema, me esperem, vai ter novos desafios. Eu ativei. Eu ativei. Eu ativei. Eu ativei.